Em São João Evangelista, três pessoas foram presas, suspentas de participação na morte de um homem de 22 anos e a polícia depois prendeu outra pessoa que estaria acobertando esse trio. A ação que matou Marcos Augusto Pereira de Carvalho foi registrada por uma câmera de segurança. A polícia militar recebeu a informação de que duas motocicletas passaram próximo a um posto de combustíveis e que dois indivíduos pararam próximo à vítima e efetuaram vários disparos de arma de fogo. A vítima tinha passagens pelo crime de tráfico de drogas. Além das duas motocicletas, a polícia apreendeu uma pistola 380 e sete munições do mesmo calibre, portanto, quatro pessoas presas nesse crime de São João Evangelista.